Boa tarde pra gente, passando aqui pra mostrar a nossa agenda da semana que vem. Semana que vem, eu e meu amigo Fabinho, da Bahia. A Fera. A Fera e meu amigo Jairinho. E nós estamos pra onde? Com a roda, mesmo com a cabeça em couro. E depois de lá, não, não, lá pra, é, pra queimar o, é, né? Zodrigue. Não, Zodrigue não. Tem mais de um mês, tem uma coisa que eu ganhei, lá na minha prima, lá na Vaninha. Ah, tá. Aí tá pelo menos, tá pelo cuidado, parece que eu ganhei lá, as coisas que a gente tem, de hoje a 15 dias. É o seguinte, nosso destinatário é, sai e direcei, a gente vai passar na Guadanova. Guadanova, nós vamos passar em Canarana. Não, não, não vamos parar nesse povoado, não. Não, não vamos. Vamos diretamente pro Barro Alto. Em Canarana, nós vamos pro Barro Alto. Barro Alto é uma cidade aqui da Bahia, cidade muito top. pequena, mas porém, pessoas boas e hordeiras. O nosso amigo ali, que tá ali na esquina de um ali, é o meu amigo Jalinho. Não, Jalinho? Dá uma loja, Jalinho, dá uma loja. Dá uma loja. Pois é. Agora nós estamos aqui na adega, com o nosso amigo aqui, Neto, aqui na Raimundo Confins, Inercer. E a fera? O cunhado de Jalinho. O cunhado de Jalinho tomando aquela Jaladinha. Ei, e a, e aí, e aí, disse que é, disse que a fera, a fera também... E a fera tá aqui, mas eu, é o Fabinho da Bahia. A fera. A fera. Ei, ei, ei. E eu vou comprar um roco de 300 reais, só para ir para o Barro Alto. Vou botar meu rolo para... Você tem que tomar banho ou tomar banho? Tomar banho. Tomar banho, aí, gente. Vai tomar banho. Nós estamos aqui na adega do nosso amigo Neto. Sim. É a... Adega... N.S. Pois é. Fabinho, nós vamos levar nosso amigo Diego. Se ele quiser, nós leva também. Se ele quiser, nós leva. E nosso parceiro Douradinho. Vai, vai, vai. Ei, vai, pode vir, pode vir na arpeita lá. E neguinho do Breca. Vai também. Ei, vai ser, vai ser o prefeito. Tem certeza? Aí. E tu vai levar esse povo todo? Não. Não. Ei. Não. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai dar para ir, já ir. Já ir. Então... Só, só vai, só. Pois é, gente. Aqui é mais um, um dia aqui na, na nossa TDC. Uma reunião aqui do nosso amigo aqui. Na adega aqui do nosso amigo Neto. Aqui, na Raimundo Bonfim. Não. Eu não. Eu não. Vocês que não estão inscritos para o meu canal, se inscrevam. Dê aquele like. E ativa o sininho, viu? Para vocês ficarem convidados e tudo que eu posso estar por aqui. Uh! É verdade. O Fabio da Bahia está recolhendo. E ele voltou, viu? Ei, Barro Alto, tudo será, não é Barro Alto? Isso que eu não sei lá, não sei lá. Estou com toda força. Barro Alto e queimado mesmo, não sei lá. Vaninha, não sei se é grande, meu irmão. Valeu, meu pai. Tchau, ia ser. Vamos passar lá no Morro Grande? Vamos sim. Vamos passar no Morro Grande, no chuveiro. Vamos. Vamos fazer na família. Nós comemos uma galinha lá no chuveiro, por conta da fera. Então, resumindo. Nossa semana que vem está top. Deus favor, valeu, né? Vamos passar a semana todo, o dia todo com a minha caipira. Cuxada, Cuxada, Cabeça de Porco e Bode. Olha que coisa maravilhosa. É um prazer, viu? Imensa. Estar com essa sfera aqui na minha mesa, viu? Essa sfera. Meu amigo Fabio da Bahia, o Azedinho e meu amigo Jari. Jari. Jari da Bahia. É isso aí, gente. É isso aí. Aqui nós é descontraído. Descontraído. Jogão duro. Deixa o show do Barrojo que está meio fechado. Vem para o meu amigo. Ei, então está também convidado. O que é que o pessoal tem que fazer para se inscrever nesse canal? Dê o like. Ei, tem que se ver. Tem que dar o like de Gasparetto e Fabinho Pato da Bahia, a fera. E ativar o sininho. E ativar o sininho também. Ativar o sininho. É. Começa. É nóis. Valeu, gente. É um prazer. Estamos aqui juntos e misturados. Valeu. Tenham todos uma ótima tarde. E fiquem todos que estão comigo com o nosso maravilhoso Deus. Valeu, gente. Valeu, Ramiro. Fiquem com Deus todo mundo. E feliz um salve para todos, viu? A família Pato da Bahia é fera. Diretamente aqui de Nacer Bahia. Diretamente aqui do... É muito bom filho. É muito bom filho. E te ao Inacente. Até a próxima. 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 Até a próxima.